Eu já vou começar o vídeo pedindo todo aquele ritual pra deixar o like, se inscrever no canal e lá na KTO usando o código do canal pra me ajudar, mostrar pro meu patrão que vale a pena patrocinar aqui. E eu vou direto pro Twitter, vou ler aqui pra vocês, óbvio, do meu parceiro Vicenzo Dalicani, revelação desse canal. É sempre importante deixar isso claro. E ele tava lá na coletiva do Osório, né, lá na Vila Capanema, e o Vicenzo trouxe algumas declarações do Osório. Primeira, escolhemos o Julimar porque fez gols de extrema qualidade nos treinos. Falei pra vocês que o Julimar tava treinando bem. Acho importante também, de alguma maneira, o Osório valorizar os treinos, porque é o momento que ele tá mais próximo dos jogadores. E acho que foi válido o teste. Temos que seguir reforçando equipes. Cobrança direta. Assim, acho que se existia alguma dúvida que a diretoria do Atlético sofreria cobrança pra montar um time de qualidade quando tivesse um treinador de peso elevado, Acho que essa declaração do Osório, ela é sucinta, ela é simples, mas ela diz muito. O Atlético tem um bom elenco, mas ainda precisa se reforçar. Falando só sobre camisa 9, é uma posição que temos que fortalecer a um sub-20 que nos interessa. Já deixei claro que toda copinha que o Wallace tá fazendo é muito legal. E, de alguma maneira, a comissão técnica tá de olho. E pra terminar, eu participo da decisão de quem vai ser o camisa 9. Como eu já tinha falado pra vocês também. Mas é uma decisão com o departamento de scout. Minha decisão é final. Que jogador prefiro e por quê? Ou seja, o departamento de scout mapeia. O Osório toma a decisão final. Por que eu trouxe essas declarações? Porque acho que são declarações que mostram que o Osório quer reforços. Mostra que o Osório precisa de reforços. E mostra o seguinte. Existe mais de uma maneira de você conseguir reforços. Vamos falar sobre os reforços caseiros? É algo muito atlético. É algo muito atlético encontrar reforços dentro do clube. A gente bate no peito e fala que a gente tá vivendo o melhor momento da história do clube. O momento mais vencedor da história do clube. E esse momento começa em 2018. E esse momento começa quando sai o Fernando Diniz e entra o Thiago Nunes. E esse momento entra quando o Thiago Nunes, que era técnico do time de Esperantes, começa a olhar pro time de Esperantes, que fez uma grande campanha no Campeonato Paranaense daquele ano, sendo campeão contra o Curitiba. E começa a trazer o Bruno Guimarães. Começa a trazer o Renan Lodi. Começa a trazer o Léo Pereira. Começa a trazer jogadores que o ajudaram a ser campeão paranaense. E, naturalmente, seriam soluções ali pro time que o Atlético tava tentando montar, colar os caquinhos de um time mentalmente quebrado, emocionalmente quebrado, tecnicamente quebrado. Então, assim, faz parte da história do clube atlético paranaense. Em outros momentos também. Quantos jogadores revelados pelo clube não tiveram um papel fundamental? Sei lá, em 2003, o Marcelo Cirino, por exemplo. Um jogador que já tinha sido emprestado. Um jogador que pouca gente olhava e falava, pô, é a solução, acabou se tornando. E acho que o Atlético pode ter soluções internas e boas soluções internas. Não só pra camisa 9. O Osório quer reforços pra camisa 9? Renan Viana pode ser um cara útil. Talvez o Osório não tenha nem tido contato até agora com o Renan Viana. Mas o jogador de seleção brasileira de base, o jogador que vinha marcando muitos gols, o jogador que sabe usar o corpo, o jogador de área, aquele cara que domina a área, mas tem soluções pra jogar fora dela. Por que não? Ele fala do Julimar, que seria um ataque de mais movimentação. Fez um bom primeiro jogo. Por que não? Ele cita o Wallace. O Wallace é um jogador que faz uma copinha espetacular. Não utilizar o Wallace seria uma burrice gigantesca do Osório. Ainda mais numa posição que a gente precisa. Ainda mais numa posição que tem uma lacuna muito clara ali. Então assim, acabando a copinha, ou assim, até durante a copinha, o elenco principal é prioridade. Contar com o Wallace é quase que uma obrigação do Osório ao longo do Campeonato Paranaense. Atacante forte de movimentação, bom ataque à profundidade, bom arranque, sai na frente dos zagueiros pra chegar com capacidade de tá ele o goleiro e sabe o que fazia quando tá ele o goleiro, cabeceia bem. Então a gente já falou de Wallace, a gente já falou de Renan, a gente já falou de Julimar, tem o Matheus de Babi, que é um jogador que tá voltando de empréstimo, que não deixa de ser um jovem, fez alguns gols no último Campeonato Brasileiro. Quem sabe o Babi não retoma aquela forma que ele teve em 2021, que foi muito importante em um momento onde o Atlético apresentou um grande futebol. Isso a gente tá falando só de ataque. O Jader pode ser uma solução pro meio, o Cauã pra volância, o Beleze pra zaga. Então assim, saber que o Osório tá disposto a olhar pros jogadores que o Atlético tem no elenco, olhar pros jogadores que o Atlético tem mais que no elenco, no clube, porque a gente engloba a base, a gente engloba jogadores voltando de empréstimo, e a gente sabe que o Osório tá buscando também lapidar, aprimorar pra utilizar, vai ser incrível. O Osório no Atlético Nacional, que é o trabalho de clube que mais chamou a atenção dele, ele, se eu não me engano, utilizou 22 jogadores vindo da categoria de base em uma temporada só. E não que o Atlético Nacional seja um time pobre que dependa 100% da base. Opção do Osório. Então assim, encontrar reforços internos é um grande ponto. O que não nos impede de ir no mercado e preencher essa lacuna do camisa 9. Foi mais um jogo que o Atlético produziu bastante, poderia ter feito mais gols, se tivesse um camisa 9 melhor. Se tivesse um camisa 9 que botasse a bola pra dentro do gol. Ponto. A gente vai ficar todo jogo com essa sensação bosta, que, ah, poderia ser muito mal pra cá. Isso porque a gente tá ganhando. Quando a gente não ganhar, vai ser aquela sensação, a gente poderia ter ganhado. Então acho que, até pela voz que ele tem hoje no clube, o Osório é um cara respeitado. O Osório fez questão de estar aqui. Então é um personagem que todo mundo olha assim e fala, caramba, vamos respeitar o cara. E ele já deixou claro, não é só atacante. O Atlético precisa muito de um atacante. É natural que o Atlético dê foco pra um atacante. E acho muito legal a parte da declaração, ele dizendo que ele influencia na escolha do atacante. E ele precisa influenciar mesmo. Se tem alguém que conhece de futebol hoje no clube Atlético Paranense, é o Osório. Mas ele mesmo já deixou claro. Não vai ser só atacante. Precisa de ponta. Precisa de zagueiro canhoto. O elenco do Atlético já tem uma base muito boa. E eu tenho certeza que o Osório vai aprimorar, encontrando soluções internas e desenvolvendo quem já tá lá. Mas se o Osório tá apontando que faltam, cara, faltam quatro jogadores. Se um técnico do peso do Osório tá te dizendo que faltam quatro jogadores, você tá muito perto do sucesso, velho. Porque ele tem certeza que com esses quatro jogadores ele vai fazer a equipe brigar por título. Então são quatro jogadores, vai ser o que? Menos de um milhão na folha salarial, se duvidar. Cara, vale a pena no final. Vale a pena no final. Então assim, a torcida tá avisando, a imprensa tá avisando, o técnico tá avisando. E eu acho que internamente também se tem a noção. No final das contas, todo mundo sabe que o Atlético precisou de reforços. E o homem pedir, acho que dá um peso maior ainda. E eu acho louvável o Osório pedir. Eu espero que até o final da janela, dia 7 de março, 17 de março, sei lá, mais jogadores cheguem. Mais jogadores reforçam o Atlético. O Atlético precisa. Isso não transforma o time do Atlético ruim. Mas o Atlético precisa. E que o Osório também continue olhando pra dentro do clube. Tanto nessa questão de camisa nova, tanto nas outras posições. O Atlético não parou de produzir o talento. O Atlético ainda tem muita gente boa ali dentro. Tô ansioso pro momento que o Osório descobriu o João Cruz. Ah, eu tô ansioso. De verdade. Tchau.